Oi, meus amores! Tudo bem? Hoje eu trouxe uma história diferente, que eu sei que vocês gostam de história. E como a gente não está podendo ter aula presencial lá na nossa escola, a gente está trazendo um pouquinho de história para vocês aqui, tá bom? Então, essa historinha é da folha de papel, tá? Então, vamos lá, hein? Era uma vez uma menina, uma menina que estava andando pela rua quando, de repente, ela encontrou uma folha de papel. Isso mesmo, uma folha de papel verde no chão, que estava triste. Quando ela pegou essa folha de papel, a folha falou com ela. Oi, tudo bem? Você poderia me transformar em um barquinho? A menina ficou encantada com aquilo e falou para a folha. Bom, eu acho que eu não sei, mas eu posso tentar. Então, ela pegou a folha de papel e começou a dobrar. Aí, ela foi e dobrou. Nossa! Dona Folha! Você não quer ser uma cabaninha? Olha que legal, Dona Folha! Então, a menina foi e dobrou mais uma vez. Dona Folha! Olha que legal, você pode ser um livrinho de história, para contar história para várias crianças. Não, eu não quero ser um livrinho. Eu quero ser um barquinho. E aí, a menina falou assim. Bom, então vamos dobrar mais uma vez. Eu vou dobrar essa ponta para cá e essa outra ponta para cá. Olha, Dona Folha! Que legal! Agora você pode ser uma cozinha. Eu não quero ser uma casinha. Eu quero ser um barquinho. Então, a menina pensou e resolveu dobrar essa pontinha para cá, para cima, essa pontinha para cá, para cima, virou o papel e dobrou mais uma vez. Dona Folha, agora você vai gostar, hein? Olha só que legal! Você pode ser um chapéu e brincar com as crianças. Eu não quero ser um chapéu. Eu quero ser um barquinho. E aí, a menina, para não deixar a folha triste, dobrou essa pontinha para dentro, dobrou essa pontinha para fora, essa outra pontinha para dentro, essa outra pontinha para fora e... Ah, Dona Folha! Agora você vai gostar. Olha só que legal! Você pode ser um saquinho. A mamãe pode colocar a pipoca aqui, ó. E você pode comer, virar um saquinho de pipoca. E aí, a menina, já sem saber o que fazer, resolveu dobrar a folha assim, resolveu dobrar essa pontinha para cima e a outra pontinha para cima também. Dona Folha, olha que legal! E se você virar um copinho? Não quero ser um copinho. Não quero ser um copinho. Eu quero ser um barquinho. Então, a menina tentou mais uma vez. Ela dobrou a folha assim. E quando ela abriu, a folha tinha se transformado em um barquinho. E a folha ficou muito feliz. E a menina ficou mais feliz ainda. E agora, elas brincaram na água, de subir e descer as ondas. E desde aquele dia, elas viraram melhores amigas para sempre. E essa é a historinha da folha que queria virar barquinho de papel.